Olá, meninos e meninas aqui do canal Artes da Mari, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer o modelinho que já está, tá dando para elas verem aqui, produção? Dá um oi aí para as meninas. Um oi. Ó, aqui já está com bainha nas duas laterais, tá bom? Esse já está com bainha hoje, não vai ser com bainha nas laterais. Tô com um pedaço aqui de tecido que eu já coloquei o termocolante, ó. E já vamos começar aqui no passo a passo. A lista de material, gente, tá toda aí, a imagem tá boa, né, produção? Tá toda aí na descrição do vídeo, tá? Minha estampinha aqui não tem lado. Vou vim cá, ó, vou cortar no meio. É um quadradinho, né? Tá o tamanho certinho aí na descrição pra você. No meio novamente. E no meio novamente. Pra fazer quatro pedaços. Vamos ver se dá pra mim fazer de dois em dois. Eu acho que um de cada vez vai ser melhor. Eu quero fazer um coração aqui, ó. Aí dobra no meio, né? Acerta a imagem certinha aí pra as meninas ver certinho. Não vai ficar todos iguais, porque eu vou cortar um de cada vez, né? Agora no meio, né? Não ficou muito... Ah, ficou bem parecido, ó. Beleza. Que belança. Ó, novamente. Tô tremendo muito hoje. Ó. Quem quiser fazer o moldezinho primeiro, pra depois tá só colocando no termocolante, colocando aqui, também dá, tá? Esse é aquele termocolante definitivo que não desfila. Mesmo assim, não sai. Mas mesmo assim, eu gosto de passar uma costurinha antes, tá? Ó, cortei meus corações certinho. Vai ali os meus lacinhos. Ah, vou... Vamos cá na... Não, deixa eu fazer já o recorte aqui. Deixa eu ver. Não sei se eu faço um recorte ou se eu deixo retinho. Acho que eu vou... Deixa eu pensar aqui, gente. Eu quero isso aqui, ó. Tá? Eu acho que deixar retinho hoje vai ficar mais bonito. Então, vamos lá pra máquina, produção. Põe as meninas aí já no pezinho da máquina. Ó, esse aqui vai ser o piezinho pra dar acabamento lá em cima, na parte de cima do pano. Vou posicionar aqui, ó, a cianinha. Vem com a costura na beiradinha, largura, pezinho de lado, tá? E os nossos abraços, produção, que hoje não tem o viés. Então, nós vamos mandando os abraços durante o vídeo. Pra nossas meninas que comentam aí, deixam a cidade, né? De onde elas estão nos vendo. Deixa sempre aquele comentário carinhoso aí pra nós. Aqui eu vou virar assim, ó. Fico a mão mesmo. Se quiser, dá pra ir lá no pelo. Vermelho com o amarelo, gente. Fica lindo. Vou pegar meu pano. Como já está com o bainha, vou escolher aqui um dos lados, ó. Lado avesso. Avesso do pano com direito do viés. Eu vou abraçar aqui, ó. Porque abraçadinho, fica mais fácil, mais bonito o acabamento. Aí vem costura reta, largura, pezinho da máquina. Retrocesso no começo e no final. E pra quem que vai nosso abraço de hoje, produção? Apenas aqui. Ó, tirei o excesso pra não ficar muito grande, tá? Tá? Nós vamos virar pro lado direito. Se tiver no jeito aí, pode colar, produção. Vai pra Ivete Moraes. De... Presidente Prudente. Oi, Ivete. Aquele abraço, minha linda. Obrigadão pelo seu comentário, tá? 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 A Kelly Lima, de Recife, Pernambuco. Ô, Kelly Lima, aquele abraço. Obrigadão por comentar aí nos vídeos. Helena Bigalho. A Helena não deixou a cidade, o Danadinho? Não. Ô, Helena, aquele abraço, minha linda. Ah, não creio que já acabou. Minha bobina. Se não acabar, começou a gravar. Se não acabar, não é a Mari, né? Lara Silva. Aquele abraço, Lara. E a gente sabe de onde que é a Lara? Não. Um abraço pra Rô de Cabreúva. Ô, Rô, a Rô já é de carteirinha aqui do nosso canal. Maria Ester, de São João da Boa Vista. Ô, Maria Ester, aquele abraço. Ilô Rodrigues, de Pindamonhangaba. A Ilô também já é de carteirinha. Ó que graça que ficou isso aqui, gente, ó. Coluchinha tinha, né? Agora, nós vamos montar aqui a parte de baixo, ó. Vamos pegar o vermelhinho. Colocar aqui o piezinho dobrado. Postura reta, largura pezinho da máquina. Isaura Martins, um abraço pra... Pra... Curitiba. Ô, Isaura, aquele abraço aí, pessoal de Curitiba. Ó, aqui eu vou virar pra baixo, tá, gente? Vira o piezinho pra cima, dobrado, né? E a emenda pra baixo, ó. Pra ficar escondido o acabamento, tá? Aí, aqui eu vou pegar o outro lado do pano, ó. Medir o meio, que eu ainda não medi. Meio do pano, meio do barrado. Posiciona meio com o meio, direito do barrado, com o avesso do pano. Esse que tá sobrando aqui, a gente dobra assim, ó. E deixa a gente pôr o barrado. Rosa Rabino, um abraço pro Ceará, Fortaleza. Ô, Rosa, aquele abraço aí pra todo o povo cearense. Ó, aqui eu também dobro, ó. Gente, a bainha. Posiciona as meninas ali no pé, profissão, um pouquinho. Lincadinho, vamos lá. Ó, a junção de todo mundo, vou jogar pra cima ali, passejar aqui, né? E já viro. Vou virar assim. De frente pra mim. Vai ficar lindo esse pano. Mas tem que eu não fazia sem viés na volta toda. Ó, aqui a lateral, ó. Já vira, ó. Gente, aqui com o pano. E também. Dois lados. Aqui. Vou dobrar um pouquinho mais aqui pra ficar bem na beiradinha. E eu botei folia vermelha na máquina pra fazer esse acabamento aqui. Aí depois eu vou vim com o coração. Traz elas aqui na máquina, profissão. Enquanto eu troco de linha pra costurar aqui, a produção vai dar nos nossos abraços. De hoje. Ilma Carvalho. Ilma, aquele abraço, minha linda. Ouro Verde do Oeste, Paraná. Pessoal de Ouro Verde do meu Paraná querido. Pra Lia Souza, um abraço. Ô, Lia Souza, aquele abraço. A Clara Barbosa, de Fortaleza, Ceará. Aquele abraço, Clara. E aqui, gente, eu ainda vou colocar a cianinha. Coloca a pontinha aqui pra dentro. Ah, e agora tem selinha branca. Vamos trocar novamente. Esther, um abraço pra gente aí, São Paulo. Ei, Esther, aquele abraço. Obrigada pelo seu comentário, minha linda. Rosinha do Piauí. A Rosinha já tá ficando de carteirinha. Monte Alegre do Sul, a Tereza. Ô, Tereza, aquele abraço. Sueli Oliveira, de Alagoa Nova. Aquele abraço, Sueli. A Doracy, de Pindamoyangaba. Ô, Doracy, aquele abraço. A Doracy já é de carteirinha nossa. Jaqueline, de Tativa. Ô, Jaqueline, aquele abraço. Produção, põe as meninas ali no pé. Pra gente colocar os corações. Tirar tudo aqui, né? A gente vê onde a gente vai posicionar. Olha que barradinho lindo. Delicadinho, simplesinho e delicadinho. Simples e delicado, né? Eu pensei em pôr assim. O que você acha? É. Fica bonito, né? Vira ali, ó. Como se ele viesse Descendo. Quer alguma outra sugestão? Ficou meio de ladinho assim, né? E esse é ponto aí também. Esse assim, né? É. Acho que assim vai ficar bonito, ó. Assim, né? Depois que eu passar o pé aqui, não tem mais jeito. Então, quanto minuto aí de vídeo? Dezoito. Gente, depois eu vou costurar a volta toda do pano. Vou costurar o lacinho, a volta toda do pano não. A volta toda de cada coração eu vou costurar, tá? Eles falam que não precisa, que só assim já cola, não tem problema de sair. Mas eu sempre gosto de passar uma costura. Vou passar uma costurinha na volta toda de cada coração. Não vou fazer com vocês pra não ficar o vídeo muito longo, porque é só uma costurinha na volta. Não tem segredo aqui mais não. Abre a imagem aí de frente, pra elas irem de frente, produção. Vou finalizar aqui com elas. Ó que show de bola. Aí, aqui, ó. Em cada coração, eu vou colocar um lacinho aqui, ó. Depois que eu costurar a volta toda de cada um, eu vou colocar um lacinho aqui, ó, vermelho. Vai ficar show, né, produção? Vai. Como é um processo demorado, eu não vou fazer com vocês, tá? Vou finalizar aqui o vídeo, só pra vocês verem como vai ficar. Já tirou uma foto aí, produção? Ai, que luxo, gente. Eu lavei. Vai ficar lindo, né, produção? Vai. Então dá um tchau aí pras meninas. Tchau, tchau. Ó, beijo, beijo. Até nossa próxima arte. Não percam.